Alô, alô, sejam muito bem-vindos. Começa agora mais um episódio do nosso podcast Alô Ciência. Eu sou a Bia. E eu sou a Camila. E hoje nós temos um convidado. Daílson, você gostaria de se apresentar pra gente? Oi, pessoal. Meu nome é Daílson Bertassoli. Eu sou pós-doutorando na IACHUSP. Trabalhei durante o meu doutorado com emissão de gases de efeito estufa em reservatórios de hidrelétricas. Vou falar pra vocês um pouquinho mais desse tema e espero que vocês gostem. Daílson, já te agradecendo por você ter aceitado o convite. Estamos muito felizes em ter você aqui. E como o Daílson já falou, o tema de hoje vai ser sobre as hidrelétricas na Amazônia. Mas antes de começar o episódio, a gente queria dar os nossos recadinhos que vocês já conhecem. Bom, então pra vocês que gostam do nosso trabalho e nos acompanham e gostariam de nos apoiar, porque esse é um trabalho que a gente faz totalmente voluntário. Então, essa grana que muitos nos ajudam serve pra gente comprar mais equipamento, pra profissionalizar certos setores, como a edição, pra gente conseguir trazer conteúdo pra vocês. Vocês podem nos apoiar pelo Apoia-se, pelo Patreon, barra Alociência. Mas a gente sabe que agora na quarentena, com a pandemia do coronavírus, tá difícil pra muita gente. Então, quem não puder colaborar com dinheiro, com o nosso projeto, mas gosta da gente, ajuda muito se você compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos, nas suas redes sociais, ou então avaliar o nosso podcast no iTunes ou na plataforma que você nos ouve. E a gente gosta muito também quando vocês mandam e-mails com feedbacks dos nossos episódios, falando o que vocês acharam, as opiniões de vocês. Então, pra entrar em contato, você pode entrar em contato pelo e-mail contato.arrobalocencia.com.br e pelos aplicativos de mensagem instantânea, pelo número 119-4887-0901. Tudo isso e muito mais você encontra no nosso site, alocencia.com.br. E bora pro episódio, pessoal? Bora! Bora! A crescente demanda por energia da sociedade contemporânea e a urbanização crescente da região norte do país levou ao governo federal a necessidade de expandir as nossas fontes de energia. Grande parte dos esforços foram centrados nas construções hidrelétricas na região amazônica, sendo a obra mais conhecida e também controversa a usina de Belo Monte. No episódio de hoje, nós vamos discutir quais são os impactos ambientais e sociais da construção dessa barragem e se hidrelétricas são realmente fontes limpas de energia. Bom, daí, Ilson, o que você tem pra nos contar sobre esse tema? Olha, eu tive um pouco de vivência na região onde foi construída a barragem de Belo Monte, né? Eu iniciei meus trabalhos lá até durante o meu mestrado e durante todo o meu doutorado eu fiz algumas visitas pra fazer as amostragens, né? Pra conseguir coletar os resultados pro meu trabalho. E eu vivenciei um pouco dos impactos sofridos, talvez, pela sociedade local e tive uma ideia de quais são os impactos pro ambiente. Então eu posso conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Mas eu sou especialista nessa área, tá? Agora, o meu foco mesmo de pesquisa foi na emissão de gases de efeito estufa a partir de reservatórios. Então eu acho que eu posso entrar em um pouco mais de detalhe com vocês sobre esse tema, né? Será que a energia hidrelétrica é realmente limpa? Como a gente normalmente tem essa visão, né? Que é uma energia livre de gases de efeito estufa. Acho que durante aí a nossa conversa vocês podem entender um pouquinho mais sobre isso. Acho que a primeira coisa é essa questão da escolha da Amazônia. Eu lembro que quando, no início do projeto do Monte, se discutia muito sobre a questão, né? Ok, na Amazônia a gente tem um dos principais rios do Brasil e do mundo, né? Mas será que aquele local é um bom local pra construção, né? Por que essa escolha da Amazônia pra expansão energética? Então, essa é uma parte interessante de tratar. O Brasil, ele tem aproximadamente 65% da matriz energética dele associada à energia hidrelétrica, né? Acho que todo mundo já aprendeu na escola que a gente depende muito da energia hidrelétrica. Não é necessariamente a maior do mundo, mas tá aí no top 20 dos países que mais aproveitam a energia hidrelétrica. Mas, mesmo assim, o Brasil só aproveita um terço do potencial, da potencial geração de energia hidrelétrica que ele tem no seu território, né? Só que o que que acontece? Esse potencial em áreas próximas a grandes centros urbanos, igual no Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, já foi praticamente exaurido. Então, a gente já tá aproveitando todos esses rios, né? Acho que é difícil encontrar um rio aqui no estado de São Paulo, por exemplo, que já não tenha sido totalmente afetado pela ação humana. A maior parte do potencial tá onde? Na Amazônia, que é uma região ainda pouco habitada, né? Pouco explorada, vamos dizer assim, na sua totalidade. E também concentra os grandes rios do mundo, né? Acho que tem uns sete dos vinte maiores rios do mundo estão ali na região. Eis que os esforços, então, do governo brasileiro, ao longo das últimas décadas, têm sido direcionados para essa região. Então, temos aí um grande impulso, né? De movimentação para a construção de usinas hidrelétricas nessa região durante as décadas de 60, 70 e 80, né? Durante o governo militar. E uma revisão, né? Uma nova ida ao norte, vamos dizer assim, para a construção de usinas hidrelétricas ao longo aí dessa última década em que, não sei se vocês se lembram, teve a grande crise da energia no Brasil, né? Onde tinha esse medo do apagão que ia surgir em qualquer momento quando o Brasil estava num momento de desenvolvimento econômico maior. Então, acho que é mais ou menos esse o cenário atual. Legal, legal. Então, essa expansão se deu, né? Nesse momento do apagão que levou. E o potencial do Sudeste já estava consumido quase totalmente. principalmente por isso a escolha do norte, pelo potencial dos rios. E também acho que tinha um pouco a ver nesse momento o fato de querer industrializar essa região do país, né? Que era uma região... Ainda hoje é muito concentrado no Sudeste, mas uma vontade de industrializar aquela região. É que você falou que o Brasil, ele só aproveita um terço do potencial de hidrelétrica que ele tem. O que acontece para ser tão subaproveitado que faça com que a gente queira explorar cada vez mais outras regiões? Então, esse subaproveitamento, ele está principalmente relacionado ao fato de que a Amazônia ainda não foi totalmente explorada, né? Essa é a grande diferença do Brasil com relação a outras regiões. Se você pegar países desenvolvidos, igual a França, a Alemanha, eles já exploraram quase todo o potencial hidrelétrico. E se o Brasil se limitasse às regiões próximas a grandes centros consumidores, a gente estaria na mesma situação. A Amazônia, ela tem essa vantagem, né? De concentrar os maiores rios do mundo. Então, você tem um potencial enorme concentrado nessa região. Mas, ao mesmo tempo, explorar esse potencial é muito difícil. Porque você tem problemas na distribuição, né? Imagina levar, anexar esse território aí junto a toda a rede de distribuição de energia do Brasil, né? Você gasta muito dinheiro para levar essa rede de distribuição até lá. E, além disso, a Amazônia, ela tem as suas características geográficas próprias, né? Ela é uma grande planície. Então, para explorar o potencial hidrelétrico dessa região, você precisa inundar áreas muito, muito grandes. Mas, geralmente, né? Em alguns casos, não. Mas, geralmente, você precisa inundar áreas muito grandes. E isso tem um custo maior e tal. Então, acaba... Eu acho que, normalmente, está relacionado a custo, né? E não tanto a impacto, infelizmente. Então, quando você fala de potencial a ser explorado, é com relação à quantidade de rios que o país tem e que não construiu hidrelétrica nesses rios todos ainda. Exatamente. Não necessariamente que as hidrelétricas construídas não geram todo o potencial de energia que elas poderiam gerar. Isso, isso mesmo. Está mais relacionado aos rios que não foram barrados ainda. Eu acho que existe toda essa questão de melhorar a eficiência de complexos hidrelétricos no Brasil. Mas eu não domino nada dessa área. Eu acho que é até perigoso eu falar. Vou acabar falando desse dele. Mas a gente fala muito sobre Belo Monte. Mas Belo Monte é uma das obras que... É a maior, por sinal. Acho que o que eu li é que, quando ela foi idealizada, era para ser a terceira maior usina hidrelétrica do mundo, né? É atrás da Três Gargantas, da China, né? Itaipu, que é a segunda, e a terceira ia ser Belo Monte. Mas Belo Monte é uma das obras, porque são muitas obras de hidrelétrica que foram projetadas nessa expansão. Você pode falar um pouquinho mais disso? Sim. Entre os projetos e as usinas já instaladas, né? Eu vou citar alguns exemplos. Temos Tucuruí, Giral, Santo Antônio. Aí temos Balbina, que já é um exemplo mais antigo de hidrelétrica. A própria Belo Monte. Temos São Luís do Tapajós. Todas essas são hidrelétricas de grande porte nessa região amazônica. Mas, além disso, a gente tem diversas usinas de menor porte planejadas para a região. Chega aí na casa das centenas, se considerarmos usinas de menor porte, tá? Então, realmente é uma expansão bem agressiva nessa região. E daí, Wilson, você saberia falar, se você não souber tudo bem, se houve algum outro setor que também teve esse investimento massivo na área energética ou foi 90% energia hidrelétrica? Olha, eu não sei dizer exatamente em termos de proporções, mas pegando as reflexões da empresa de pesquisa energética, que é a empresa de Estado, do Estado brasileiro, que direciona a expansão de geração de energia no país, você vê que a conclusão de todos os trabalhos que eles têm é que a expansão da oferta de energia elétrica no Brasil ela deve seguir com predominância da hidroeletricidade. E eles, inclusive, mencionam o aproveitamento do potencial hidráulico da Amazônia é fundamental para a expansão da oferta de energia elétrica a longo prazo. Ou seja, eles têm, sim, um enfoque muito grande na hidroeletricidade, mas houve um movimento positivo na instalação de novos complexos de geração de energia eólica, por exemplo, ali no Nordeste. Houve, sim, uma movimentação para outros setores, mas ainda existe a predominância da hidroeletricidade mesmo para os projetos futuros. E quais são as características da Belo Monte que fizeram o debate ser tão grande em relação a isso? Às vezes a gente não tem noção aqui, mas é um debate que tomou uma proporção mundial. Vários ativistas ambientalistas do mundo todo, na época que começou a obra, começaram a olhar para cá e falar sobre isso. Quais são as características dessa obra? Você pode falar um pouco sobre especificamente Belo Monte? Falando um pouco sobre as polêmicas, eu acho que foi um dos grandes marcos das polêmicas na internet. O James Cameron se pronunciou, eu lembro. Teve o movimento Gota d'Água, em que os artistas da Globo acabaram gravando um vídeo e depois teve a resposta para esse vídeo. Acho que alunos da Unicamp acabaram gravando outro vídeo em resposta, mostrando algumas falhas no discurso. Enfim, foi uma grande polêmica. Eu lembro que cada um assumiu um lado, mas trouxe... Polêmica raiz naquela época. Isso, isso mesmo. E é interessante lembrar até que o... É até interessante lembrar que o Pirula gravou um vídeo sobre... O youtuber, o Pirula gravou um vídeo sobre Belo Monte e bombou. Acho que foi um dos primeiros vídeos do Pirula a fazer sucesso. Acho que foi quando ele viralizou. Foi esse vídeo dele da Belo Monte. Foi pelo menos quando eu conheci ele. É bem legal lembrar disso. Nossa, eu lembro que quando saiu esse vídeo, essa polêmica, eu até falei, não, pô, mas é um dos jeitos mais eficientes de se gerar energia e tudo mais. E acabei mudando muito minha visão ao longo do tempo. Mas falando um pouco das características de Belo Monte, ela, assim como você havia mencionado, é a terceira maior hidrelétrica do mundo em termos de capacidade instalada, ou seja, o potencial que ela tem para gerar energia, que é de aproximadamente 11 gigawatts. Itaipu, para termos de comparação, tem algo próximo a 15 gigawatts. Só que a geração média de Belo Monte é bem inferior à Itaipu, aí já não é a terceira maior do mundo. Ela gera aproximadamente 4,5 gigawatts, bem menos do que Itaipu. Em termos de área do reservatório, Belo Monte alagou aproximadamente 515 quilômetros quadrados, incluindo aproximadamente 200, 300 quilômetros quadrados de florestas e pastos, e o resto era do próprio canal do rio Xingu. E foi uma obra que gerou um grande debate, porque foi uma das primeiras obras de grande porte nessa retomada da construção de usinas hidrelétricas na Amazônia. E ela acabou barrando o rio Xingu, que era um rio que estava no seu estado natural ainda, por assim dizer, se a gente comparar o rio Xingu com outros rios que a gente conhece aqui no estado de São Paulo, por exemplo, que é de onde eu venho. O rio Xingu, nessa época, especialmente na região onde Belo Monte foi construída, tem uma paisagem que é realmente assombrosa. É muito bonito o rio Xingu dessa região, porque ele corre em cima de rochas expostas, então ele forma diversas corredeiras e cachoeiras. E associado a isso, a gente tem uma biodiversidade muito grande nessa região. A fauna de peixes lá é muito diversa. Temos algumas espécies endêmicas nessa região, especificamente onde foi construído Belo Monte, na volta grande do rio Xingu. E esses peixes até, eles são bem bonitos e são cobiçados por aquaristas, inclusive. Até tinha essa questão de... Uma das profissões que foi muito afetada pela construção de Belo Monte foi a dos mergulhadores que pegavam esses peixinhos para depois vender para aquaristas. Mas, enfim... Eu vi uma foto desses peixes, assim... Uns peixes muito bonitos mesmo, assim... Uns peixes muito diferentes. São bem lindos mesmo, pessoal. Vale a pena procurar. Você sabe o nome de algum para procurar depois? Sim, eu acho que o exemplar mais característico da volta grande do Xingu é o Ipancistro zebra. Eu posso estar falando errado, porque eu sou terrível na pronúncia de nome científico. Mas é também conhecido como acari zebra. Ele é bem pequenininho, mas é muito bonito. Depois podem dar uma olhada. Ele está sob risco de extinção. E só a região, assim, é bem legal, porque é uma região em que você tem a mistura de praia de areia branca com as rochas expostas e diversas corredeiras. Então, assim, é uma região que eu acho que tinha muito mais a ganhar com turismo do que com expansão de energia hidrelétrica, né? Talvez, não sei. Daí, eu não sei se você domina esse tema, mas sobre uma questão que eu li que eu achei interessante, que era a questão das secas, que acho que praticamente metade do ano, aquela região ali da volta do rio Xingu, ela é atingida por uma seca sazonal, o que faz com que a obra também não seja ideal naquela localização. Então, esse é um tema que foi bastante discutido, eu lembro, até pelo movimento Gota d'Água, assim, isso foi um alvo de polêmica, mas talvez não seja a melhor forma de se questionar a viabilidade de Belo Monte. Quando Belo Monte foi idealizada, ela foi idealizada com um reservatório gigantesco, mas, assim, não dava uma área que eu acho que tinha o dobro do tamanho, e daí você estocava a água para esses períodos de seca. Então, você tinha uma geração de energia média que era bem mais alta. Como esse reservatório alagava terras indígenas, a saída para a construção de Belo Monte foi diminuir muito o tamanho do reservatório e construir uma hidrelétrica que o método chama reservatório usina a fio d'água. É um tipo de usina diferente. Ele funciona em conjunto com a variação de descarga do rio, descarga de água do rio. Então, quando você tem a cheia, você gera praticamente todo o potencial de energia que a usina tem para gerar. E, durante a seca, você não gera quase nada de energia. E é por isso, até, que a gente tem um potencial instalado de 11 gigawatts e gera 4,5. É porque você só atinge o pico durante a cheia e, depois, durante a seca, a usina fica quase que funcionando, assim, só no fundo mesmo. A metade ou até inferior ao potencial dela? É, o potencial dela é muito pouco explorado. Mas isso é algo que foi previsto durante a concepção da usina. Mesmo assim, a comissão técnica que avaliou a construção de Belo Monte julgou que seria viável construir uma usina nesse estilo. Pensando no que poderia ter acontecido caso a gente inundasse o reservatório originalmente previsto, talvez tenha sido uma saída inteligente. Agora, se o fato de construir uma usina lá ou não é válido, aí já é outra história. Mas, realmente, existe essa variação sazonal bem grande. O Rio Xingu tem uma descarga mais ou menos de 20 mil metros cúbicos por segundo durante a cheia. Isso equivale, acho que a uns 10 Tietês aí na cidade de São Paulo, para quem conhece. E cai para mais ou menos 2 mil, mil metros cúbicos por segundo durante a seca, que é bem pouco, né? Só uma fração. Uma coisa interessante que eu acho, que quando se começou a discutir tudo, essa questão de Belo Monte era num cenário de construção, de discussão ainda, quais seriam os impactos. Só que agora a gente já está vivendo, já está começando a colher os impactos. Porque a Aldina já está em funcionamento hoje em dia, né? Então, muitas das coisas que a gente previu no futuro, hoje a gente já pode falar quão certo a gente estava sobre isso, né? Sim. Infelizmente, nós tivemos diversos impactos que talvez não estivessem tão bem quantificados antes do projeto, enfim, ficar pronto, né? Aí eu acho que é um deles, que eu já vou até mencionar, que está relacionado à própria mudança na vazão do Rio Xingu, é a redução na vazão do Rio Xingu abaixo da usina. Porque todo esse reservatório, ele foi planejado de um modo a minimizar, teoricamente, de um modo a minimizar os impactos para os indígenas, né? Porque a gente tem uma diversidade muito grande de aldeias nessa região, né? Um número muito grande de aldeias. Só que minimizando o impacto, né? De áreas alagadas, beleza. A gente conseguiu minimizar que algumas terras indígenas fossem alagadas, mas acabou afetando aldeias que estavam abaixo, né? A jusante da barragem de Belo Monte. E o que aconteceu? Algumas aldeias, acho que temos aí em torno de cinco aldeias logo abaixo da barragem, que elas estão sofrendo um déficit de água muito grande. Foi estabelecido o hidrograma de consenso, que é uma vazão mínima para o Rio Xingu nessa parte abaixo da usina, que é apenas uma fração da vazão original. Então, imagina como ficou a qualidade de vida dos indígenas que dependem da pesca e de colheita e do transporte que é basicamente na água, né? Como que eles estão conseguindo lidar com toda essa situação num rio que é só uma fração do que era antes da construção da barragem, né? Esse é um dos impactos mais pesados e que tem sido, inclusive, questionado pelo Ministério Público atualmente. Sim, essa questão da vazão abaixo da barragem, eu estava lendo que eles tinham uma previsão sobre essa vazão e que até as condições atuais da vazão é superior ao que eles tinham previsto, mas mesmo sendo superior ao que tinha sido previsto, não é suficiente para barrar os impactos. Ainda é muito baixo para barrar os impactos ali. Então, as populações, principalmente indígenas, abaixo ali da barreira, estão sendo super afetadas com a questão da pesca, principalmente. Os indígenas ali, que a pesca era muito importante para a alimentação deles, já não estão conseguindo pescar ali e mesmo os peixes, né? Acho que a morte dos peixes, que o Davison comentou, que são super raros da região, eles estão sendo super afetados. Então, o que você já está vendo que muitas mortes afetando o ciclo de reprodução deles e várias outras coisas? Sim, sim. Esse é um problema grave. Novamente, eu não sou especialista nessa área, mas quem tiver interesse na Sociedade Brasileira de Progresso à Ciência escreveu um livro com contribuição de diversos especialistas. E tem também o Instituto Socioambiental, que é um instituto que tem trabalhado muito nessa questão dos impactos de Belo Monte. tem alguns trabalhos publicados sobre o tema. É bem acessível, só dá uma pesquisada lá e dá para encontrar esses trabalhos. Vale a pena para quem se interessar mais. E outra questão dos impactos que a gente já está vendo hoje, eu acho que é a questão da criminalidade, como cresceu ali na região de Altamira. Eu fiquei muito, não sabia desse dado, eu soube estudando para cá, que se tornou a região mais violenta da Amazônia. O número de criminalidade aumentou muito na região. E não é à toa que também, no ano passado, teve aquele chacina num presídio que foi ali da região, que foi um dos mais violentos, que o número da população carcerária aumentou muito depois da construção da usina. Sim. A experiência que eu tive lá, talvez não seja nem meu lugar de fala de conversar muito sobre violência na região, mas a experiência que eu tive lá é que, realmente, conversando com quem mora, houve uma explosão na criminalidade. Isso é uma visão que todo mundo que eu conversei tinha. A sensação de insegurança, imagina, era uma cidade de 70 mil habitantes, 75 mil habitantes, bem tranquila, e que passa a ter aproximadamente 150 mil habitantes após os três anos de construção da obra. Então, você dobra a população em três anos. Imagina, tanto na parte de urbanismo, quanto na parte de problemas sociais, o que aconteceu com a cidade. Foi um impacto que eles sentiram muito, os moradores sentiram muito. Tiveram também problemas com a inflação durante a obra. Então, imagina, o quanto custava morar, se você tinha alguma condição financeira um pouquinho mais limitada e morava em Altamira, de repente, você tem uma baita explosão nos preços de aluguéis. Fazendeiras na região, ou agricultores da região, tiveram problemas até com contratação de mão de obra. Todo mundo acabou sentindo um pouco os impactos durante a obra. E a violência, realmente, foi um dos grandes efeitos colaterais para a cidade. Daís, você que esteve lá, a sensação que me traz é um pouco da construção de Brasília, que era uma região onde não tinha nada e eles trouxeram um monte de gente que causou... Então, as pessoas que trabalhavam na obra, você sabe, eram pessoas dali, da região de Altamira, ou foram trazidas de outras regiões? Olha, Altamira, se eu não me engano, é uma cidade que tem uma origem muito ligada ao garimpo. Quando eu visitei a primeira vez, eu já tinha começado a construção de Belo Monte. Pela sensação que eu tive, houve uma grande chegada de pessoas de fora da cidade, obviamente, a demanda por operários era bem grande, então você teve que trazer pessoas de todo o Brasil para a região. E a impressão que eu tenho é que realmente houve essa questão de pessoas que foram trazidas para construir a barragem e acabaram ficando por lá. e criou-se toda essa mudança no cenário social. Agora, a ligação com a violência talvez esteja até um pouco associada à falta de oportunidades para as pessoas que acabaram ficando por lá, às vezes formaram família. Acho que outro ponto que vale a pena lembrar, em termos de explosão da violência na cidade de Altamira, é que você modificou toda a estrutura social da cidade. Você tinha ribeirinhos que moravam nas margens do rio Xingu, viviam aí com uma relação bem próxima ao rio, dependiam da pesca para sobreviver na maioria das vezes, e você, com a inundação de Belo Monte, você tem que remobilizar aproximadamente 22, 25 mil pessoas para regiões muito distintas das que eles moravam antes, e rompe toda a cadeia social que eles tinham nessa região. Eu acho que é um cenário bem complexo, complicado socialmente. Você sabe dizer se essas mudanças, por exemplo, o aumento na criminalidade na região, o aumento da população na região, a falta de infraestrutura que a região tinha para receber todas essas pessoas, isso estava previsto? Porque me pareceu bem ingênuo o governo aceitar todas essas, aceitar, por exemplo, a construção da usina, entender que muita gente quer que a população vai aumentar muito rapidamente e não pleitear por mais infraestrutura ou não pleitear por mais dinheiro para investir na região, para acolher essas pessoas, por exemplo, ou para oferecer mais oportunidade ali. Mas eu não sei até que ponto isso foi discutido ou não, ou se eles não imaginavam que isso ia acontecer. Novamente, fugindo um pouco da área que eu tenho mais propriedade para falar, mas dando uma olhada no estudo de impacto ambiental, eles abordam bastante essa questão social. Muitas das demandas para que a construção de Belo Monte fosse autorizada era que o consórcio construtor, por exemplo, Altamira tinha grandes problemas no saneamento, saneamento básico. Então, uma das demandas foi construir toda essa rede de saneamento em Altamira, construir escolas. Eles tentaram associar essa parte social junto às demandas para que Belo Monte fosse autorizada a operar, mas é muito difícil. Primeiro, uma delas é projetar quais vão ser os impactos e as consequências. Obviamente, dava para ter uma ideia de que haveriam consequências com essa construção, mas eu acho que temos também aquela visão que em inglês eles utilizam como not in my backyard, não no meu quintal. As pessoas que tomaram a decisão não foram as mesmas pessoas que sofreram os impactos. Então, eu acho que é muito fácil você decidir se não é você que vai sofrer as consequências. Eu acho que é principalmente esse fator que acabou levando a construção da usina. Eu vi que a forma com que eles tiveram o principal de mitigação era dar uma indenização às pessoas, mas aquilo era ainda muito insuficiente. Então, tinham pessoas que eram removidas da região da obra, então, essa população ribeirinha, os indígenas, assinavam contratos de indenização que era muito insuficiente. Então, o que acontecer é que a pessoa foi removida da sua casa, tinha toda aquela cultura de subsistência na região e acaba que é empurrada para a cidade, mais perto ali, e começa essa onda crescente, porque o que aconteceu não foi suficiente essa indenização. Não entendiam que essas pessoas dependiam, eram muito dependentes do rio, da cultura do rio e daquilo, então acabou que elas foram empurradas para a cidade e começou essa onda de criminalidade, porque uma das principais atividades da região era a pesca que foi afetada, então foi uma, eu não gosto de falar inocente porque eu não acho que foi inocente, mas foi um, não foi suficiente para barrar os impactos da região. Sim, eu acho que é bem por essa linha mesmo, mas enfim, eu acho que realmente o aspecto social é muito, os impactos sociais são muito difíceis de contornar quando se fala de hidrelétricas, a gente viu isso nas décadas em que o governo militar estava priorizando também a construção de hidrelétricas, tanto que surgiu um movimento muito forte, que era um movimento de luta contra barragens, não me lembro exatamente o nome, mas as pessoas que são diretamente impactadas pela construção do reservatório é muito difícil de mitigar qualquer impacto que elas estejam sofrendo, você vai alterar muito o estilo de vida delas. Movimento dos atingidos por barragem, eu acho. Ah, isso mesmo. Porque em geral essas obras acontecem e as pessoas basicamente são retiradas de casa. assim. Sim. Eu acho que também vale a pena destacar alguns impactos que são um pouco fora do consenso, que a gente às vezes não pensa quando trata de hidrelétricas. Um deles é, na verdade, esse a gente pensa, mas acaba ficando debaixo do tapete quando a gente faz as análises de viabilidade ambiental, que é quando se trata de analisar o custo-benefício da implantação de um reservatório, muitas vezes o orçamento inicial é muito subestimado. Isso não é exclusivo no Brasil. Tem até uns artigos que mostram que existe um sobrepreço de aproximadamente 100% nos grandes projetos de hidrelétricas e foi exatamente o que aconteceu em Belo Monte. O orçamento inicial para Belo Monte era de aproximadamente 20 bilhões de reais e a obra acabou custando 40 bilhões de reais. Grande parte desse orçamento final teve contribuição de recursos do BNDES, recursos do governo. Então, eu não sei se a tomada de decisão na construção de uma usina hidrelétrica leva em conta esse fator que o orçamento final nunca é o mesmo que o orçamento inicial. E tem também um outro fator que são os efeitos combinados da construção de diversas usinas hidrelétricas em uma mesma bacia hidrográfica. Quando você faz o estudo de impacto ambiental, você geralmente leva em conta os impactos da usina que você está estudando. Na bacia amazônica, você tem a construção de diversas usinas hidrelétricas que um dos impactos combinados tem sido a retenção de sedimentos, a retenção de peia, lama e silt que estava chegando ali no leito do Amazonas. Então o que acontece? Com a retenção combinada de diversas usinas no ambiente amazônico, você pode afetar os ecossistemas de florestas que são alagadas sazonalmente. E isso não é muito considerado nos estudos de impacto ambiental das grandes hidrelétricas amazônicas. Então temos que manter o olho aberto para esse tipo de impacto também. E esse impacto que você falou da retenção do sedimento, ele pode aprofundar essa questão da secagem do rio? Então, aí tratando de Belo Monte especificamente, essa é talvez a única vantagem de Belo Monte, uma das poucas vantagens de Belo Monte com relação a outras usinas, é que o rio Xingu tem uma carga sedimentar muito baixa. Então esse não vai ser um dos grandes impactos na região. Ainda assim, não vai alterar tanto a questão da vazão, ela não está tanto associada a essa retenção de sedimentos, mas é legal até observar que temos a reprodução das tartarugas da Amazônia, boa parte delas se reproduzem ali na ria do Xingu, que é um lago que se forma na junção entre o rio Xingu e o rio Amazonas e acaba retendo o sedimento do rio Xingu e do Amazonas nessa região e forma diversas praias. Então as tartarugas da Amazônia chegam nessas praias para se reproduzir e é uma coisa bem bonita de se ver, assim, são centenas de tartarugas botando ovos ao mesmo tempo. Existe a expectativa de que talvez a obra de Belamonte possa afetar a reprodução das tartarugas da Amazônia. É uma das questões que está em aberto, eu não sei dizer se já chegaram em alguma conclusão. Pelo estudo de impacto ambiental eles dizem que não, mas tem essa dúvida. É possível que, por exemplo, pelo que você falou, quando você constrói várias zunas hidrelétricas numa mesma bacia, você acaba tendo outros efeitos, esses outros efeitos eles podem ser ambientais, eles podem atingir diversos tipos de espécies, ameaçar outras espécies em extinção ou espécies endêmicas da região, eles vão ter efeitos sociais, mas é possível que eles também afetem ou o rendimento de outras bacias hidrelétricas também? Por exemplo, que a construção de uma acabe por reduzir a eficiência de uma outra que não estão perto geograficamente, mas estão interligadas de alguma forma por estarem na mesma bacia hidrográfica? A construção de diversas usinas na mesma bacia pode afetar sim, pode ter uma conexão entre os efeitos de uma sobre a outra, mas isso geralmente já é previsto nos relatórios de implantação. A parte, está mais ligada à parte de engenharia, mas eles levam isso em conta sim. Um dos medos, inclusive, para a questão de Belo Monte é que surge a ideia em algum momento no futuro de se construir uma hidrelétrica ou um reservatório mais acima de onde foi construído Belo Monte para melhorar a questão da sazonalidade da vazão. Então, assim, um dos medos é que, beleza, você tem a usina hidrelétrica de Belo Monte que gera 4,5 gigawatts, mas tem potencial para gerar 11 gigawatts, aí eles falam, não, beleza, então vamos construir um reservatório mais para cima para melhorar essa distribuição, essa sazonalidade. Não sei se existe algum plano para isso, acho que não, espero que não, mas geralmente isso é previsto, eles avaliam, em termos de eficiência da geração de energia elétrica. Entendi. E por que Belo Monte já não foi construída mais para cima, então? Eu acho que é viabilidade econômica, ali na Volta Grande do Rio Xingu, você está perto da bacia sedimentar, você está na transição para a bacia sedimentar do Amazonas, então você tem um gradiente maior de altitude ali, então você consegue, e além disso, você tem o rio mais encaixado nessa região, então você consegue maximizar aí o tamanho da barragem que você vai fazer, o tamanho do reservatório e gera mais energia. Em geral, um dos problemas de implantação de hidrelétrica na Amazônia é que é uma região muito plana, então você tem que alagar uma área muito maior do que num lugar onde você tem uma diferença de declividade, e aquela região é a que permitia você alagar uma área menor, mesmo assim é uma área grande. Sim, eu acho que eu tenho que também dar os devidos devido aos méritos a Belo Monte, dentro dos cenários possíveis de se explorar a energia elétrica na Amazônia, levando em conta outros aspectos que não sociais, ambientais, que a gente já discutiu aqui, existem alguns acertos também no tipo de obra que foi executado. Já que foi construída, então quais são os acertos prováveis? Foi a minimização da área lagada. Isso acaba tendo um efeito também na emissão de gases de efeito estufa, que é algo que a gente trabalhou durante o meu doutorado. E falando sobre essa questão dos gases do efeito estufa, a energia hidrelétrica é uma energia limpa e você, como foi um dos objetivos do seu doutorado, o que você obteve de dado em relação a Belo Monte? Emitiu gases do efeito estufa ou não? Então, sim, as emissões de Belo Monte são, sim, significativas. Geralmente, quando a gente pensa em gases de efeito estufa, a gente pensa no processo de combustão, do escapamento do carro que sai o dióxido de carbono ou numa termoelétrica que também vai emitir muito dióxido de carbono. Mas, temos também outros gases que têm um forte potencial para o efeito estufa. Um deles, por exemplo, é o metano. O metano, em termos de comparação com o dióxido de carbono, ele tem um efeito, um quilo, vamos usar essa unidade, um quilo de metano, ele tem um efeito de aproximadamente 34 quilos de dióxido de carbono em termos de potencial de aquecimento da atmosfera. E os reservatórios de hidrelétricas, o que eles fazem? Eles alteram toda a dinâmica da água nessa região. Então, você torna as águas muito mais estagnadas, as águas ficam muito mais paradas, e você começa a acumular sedimento e material orgânico no fundo dos reservatórios. Com isso, você acaba reduzindo a quantidade de oxigênio onde esse material começa a ser acumulado, e isso é muito favorável para a atividade de micro-organismos metanogênicos, ou seja, que produzem metano. Então, você começa a acumular essa atividade de micro-organismos metanogênicos que vão jogar esse metano, gera metano, joga esse metano para a coluna d'água, e esse metano então chega à atmosfera, um pouco dele é consumido na própria coluna d'água, mas um pouco vai para a atmosfera. Então, em reservatórios muito grandes e onde você tem uma concentração muito grande de matéria orgânica, você acaba gerando muito metano e gerando muitos gases de pito-estufa em termos de equivalência por energia gerada, um volume muito alto por energia gerada, em reservatórios em áreas tropicais. Aí a gente tentou investigar se Belo Monte era um desses casos durante o meu doutorado. Qual foi a metodologia que você aplicou e os resultados que você chegou no fim do seu doutorado? Legal. Bom, a hipótese principal era de que a gente partiu do princípio que Belo Monte poderia ser mais um dos grandes casos de usinas hidrelétricas que é muito agressiva com relação ao aquecimento global. Então, temos ali na região amazônica, por exemplo, o caso da usina hidrelétrica de Balbina que praticamente uma sopa ela emite muito metano para pouca energia que é gerada nessa usina. Então, se você comparar o tanto de gás que sai do reservatório de Balbina e o tanto de energia que é gerada naquela hidrelétrica era melhor em termos de gás de efeito estufa ter construído uma termoelétrica. É um dado que é bem impressionante se for pensar. Então, a gente tentou investigar Belo Monte partindo dessa perspectiva. Nessa região a gente já tinha alguns dados que foram coletados desde 2012 nessa região no canal do Rio Xingu. Então, como é que a gente fazia basicamente explicando de um jeito mais simplificado nós colocávamos bacias flutuantes em cima da superfície d'água diversas bacias flutuantes elas ficavam em linha e deixávamos elas ali por meia hora uma hora mais ou menos e íamos medindo o quanto de gases eram acumulados ao longo do tempo então a gente colocava essas bacias eu vou chamar elas de câmaras colocava as câmaras na superfície d'água media a concentração inicial de gases que normalmente era próxima da atmosfera e depois ao longo do tempo ia medindo novamente em 10, 20, 30, 40 minutos e vendo como os gases iam se acumulando dentro dessas câmaras além disso a gente fazia outros tipos de medida uma medida contínua do quanto de gás era emitido nessas câmaras também medidas de concentração desses gases na coluna d'água para verificar a concentração dos gases tanto na coluna d'água quanto na superfície enfim fizemos essas medidas antes da implantação do reservatório e fizemos depois medidas após a implantação e o enchimento do reservatório ao longo dos ciclos de cheia e de seca então a gente fez duas medidas durante o ciclo de cheia e duas medidas durante o ciclo de seca e também avaliamos as emissões nos solos porque temos também as emissões de alguns gases no solo o solo ele pode tanto absorver quanto emitir e geralmente quando você coloca a cama ela está emitindo dióxido de carbono as plantas por outro lado capturam dióxido de carbono acho que esse processo já estão mais habituados e tem toda essa dinâmica então da região que alguns elementos capturam outros elementos emitem a gente tentou fazer esse balanço de como era a região antes da implantação de Belomonte e depois fazendo essas medidas como a região ficou depois da implantação de Belomonte a gente chegou na conclusão temos dois lados das conclusões que nós chegamos uma delas é que Belomonte tem as maiores taxas de emissão de metano por área de praticamente todos os reservatórios já avaliados na literatura ela está ali entre como dizer nos 5 em emissões de metano por área por que isso primeiramente porque é um reservatório novo fomos um dos poucos grupos que fez medidas logo após a implantação da barragem então a gente ainda tinha muito material orgânico associado ao solo que acabou de ser inundado então você tem material orgânico que estava no solo já contribuindo muito para as emissões e outro fator é que está em baixas latitudes Belomonte está ali muito próximo do Equador a temperatura da água é bem alta isso favorece o metabolismo dos micro-organismos metanogênicos esse é o lado negativo de Belomonte então a gente está com um reservatório que tem um grande potencial para a emissão de gases de efeito estufa por outro lado aí falando do lado positivo por assim dizer de Belomonte é que é uma usina que tem um reservatório muito pequeno em termos de energia gerada eu tinha utilizado o exemplo de Balbina Balbina é um caso de usina que tem um reservatório muito grande por energia gerada mesma coisa Samuel Três Marias Miranda são usinas com grandes reservatórios e pouca geração já Belomonte por ser uma usina que foi construída como fio d'água ela acaba maximizando a geração de energia e apesar de ter grandes emissões por área não emite tanto metano quanto esses outros reservatórios mas assim estou falando aqui de comparação é comparado a outros reservatórios amazônicos que são grandes emissores e competem com termoelétricas em termos de emissão de gás de efeito estufa Belo Monte não emite tanto quanto esses reservatórios mas emite muito mais do que os reservatórios construídos em regiões de alta latitude em regiões fora da região tropical e eu acho que cabe lembrar aqui que muita da ciência que a gente utiliza no nosso dia a dia foi produzida em países desenvolvidos que geralmente estão nas latitudes mais altas fora da região tropical então talvez um pouco desse consenso de que usinas hidrelétricas não emitem tanto gases de efeito estufa seja só importado de estudos mais antigos que vêm dos países desenvolvidos Eu acho que quando você falou sobre a parte do alagamento e como que isso vai gerar metano eu fiquei pensando mesmo sobre se essa geração de metano era constante ao longo dos anos ou se ela decaía e aí tem uma questão que eu estou pensando agora você falou que por ser uma usina nova essa emissão ainda é alta então a tendência é que esse decaimento que essa emissão de metano ao longo do tempo reduza certo? Então esse é um dos grandes questionamentos que foi feito durante até a própria elaboração do nosso trabalho conversando com tenho um contato com um dos principais pesquisadores nessa área e conversando com ele eu estava assumindo que existiria esse decaimento na geração de metano ao longo do tempo mas pelos últimos trabalhos que tem saído nessa área essa não é uma regra que é aplicável de maneira geral porque em alguns casos você tem uma produção de metano que é fortemente dependente do material orgânico que chega que é transportado pelo rio e chega até o reservatório então o fornecimento de material orgânico para o reservatório acaba sendo meio que constante então não tem um decaimento na produção de metano mas eu acho que para o caso específico de Belo Monte eu espero que caia um pouco sim a produção porque eu acho que a gente realmente pegou ali o pico da geração de metano porque a gente tinha acabado de inundar solo com muita matéria orgânica nessa área e mesmo assim quando você fez a comparação com outras usinas hidrelétricas da região amazônica se você fez a comparação no mesmo tempo por exemplo logo após a implantação ou se você fez a comparação por exemplo no mesmo ano sabe então uma sei lá por exemplo Belo Monte tinha um ano de existência só que a outra usina tinha dez anos de existência então se esses dados são realmente comparáveis nesse sentido então na verdade eu acho que eu tenho até uma figura que eu acabei trabalhando para o meu artigo que a gente produziu compara coloca em um gráfico as diferentes idades dos reservatórios e quanto metano é produzido a partir deles não existe uma relação muito forte entre idade e emissão de maneira geral mas comparar os reservatórios da Amazônia com Belo Monte mesmo as medidas foram tiradas em épocas diferentes e isso é um dos temas até que a gente aborda porque pouquíssimos trabalhos foram realizados medindo emissões antes e depois da implantação do reservatório normalmente já são feitas depois muito depois e quase nenhum trabalho foi feito logo após a implantação do reservatório nos primeiros cinco anos então a comparação que a gente fez na verdade foi assim eu esperava que Belo Monte por ser mais novo tivesse um potencial maior do que reservatórios mais antigos da Amazônia a tendência então é que Belo Monte seja ainda mais eficiente em termos de gases de efeito estufa emissões de gases de efeito estufa por energia gerada do que os reservatórios mais antigos como Balbina Samuel porque as emissões deles mesmo sendo no momento posterior 10 anos depois 20 anos depois da construção mesmo assim a emissão por energia gerada é muito mais alta do que Belo Monte que é um reservatório novo aí eu acho que a grande conclusão com relação a Belo Monte e outros reservatórios na Amazônia é o método construtivo então assim eu acho que uma das grandes preocupações que eu tenho é talvez seja muito pouco evitável ou inevitável a expansão da construção de reservatórios para a região amazônica eu acho que existe uma grande pressão de diversos setores em cima independentemente do governo que está no poder existem as pressões de diversos setores nessa região é que pelo menos casos sejam construídos que procurem otimizar e minimizar a área alagada por energia gerada eu acho que Belo Monte conseguiu fazer um pouquinho melhor isso do que outras usinas mas novamente eu acho que também ao mesmo tempo uma das grandes conclusões do trabalho e da discussão que a gente está tendo aqui considerando todos os impactos sociais é que por favor gente a gente tem que dar foco a outros métodos de se gerar energia no Brasil sim com certeza porque acho que toda essa questão da minimização dos impactos como a obra eles tentaram ser mais inteligente possível isso não não foi suficiente para a gente ter uma área da Amazônia extremamente afetada sim eu fiquei pensando em trazer esse tema porque a questão das queimadas da Amazônia tomaram proporções enormes ano passado o desmatamento na Amazônia ele vem em várias frentes ele vem nessa frente ele vem na frente a expansão das hidrelétricas foi responsável pelo aumento do desmatamento nos últimos tempos e também uma área que o governo tem que está querendo entrar acho que desde o governo Temer é a questão da mineração da Amazônia que já é muito grande e que a questão da Belo Monte a questão da localização da Belo Monte não foi à toa que é naquela região bem naquela região do Pará que é uma região onde se sabe que tem um potencial para exploração de minério muito grande mas a questão é será que a gente precisa disso? outra justificativa que é muito usada é a questão da energia hidrelétrica ser uma energia mais barata de geração mais barata do que outras fontes mas aí é engraçado porque o Brasil está entre os países que mais utiliza a energia hidrelétrica na sua matriz energética e ao mesmo tempo é um dos países com a energia mais cara ao consumidor final tem um ranking do World Economic Forum a gente está em 53º em termos de preço de energia para a indústria então assim a gente está focando uma energia que tem baixo custo mas um altíssimo impacto para no final das contas o consumidor ter um custo de energia altíssimo do mesmo modo qual que é a prioridade que a gente está levando em conta então na nossa expansão ufa falamos sobre muita coisa muita coisa importante queria agradecer a sua presença daí eu só acho que a discussão foi muito boa você queria fazer alguma consideração final alguma conclusão sobre o assunto eu acho que como uma pessoa que tem atuado na pesquisa nessa região a conclusão pessoal que eu chego é que nós precisamos ter os olhos mais abertos aos diversos impactos associados à implantação de usinas hidrelétricas na região amazônica eu acho que a gente tem que levar em conta que o custo econômico não é o único ao se avaliar os impactos de uma usina hidrelétrica ou para onde vai a geração de energia elétrica no país e eu acho que todas as decisões que forem tomadas daqui para frente sejam ao menos baseadas em critérios técnicos e também humanos e que talvez o trabalho que a gente está realizando possa ajudar de alguma maneira a contribuir um pouco mais para essa parte técnica para que outras fontes de energia renovável com baixa emissão de gás de efeito estufa também sejam consideradas na hora de se expandir a nossa rede Estou assim no embaixo ótimo muito obrigada pela presença e vamos passar agora para o nosso quadro de dicas culturais o disco de ouro bora? bora 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 já pensou sua dica cultural da Ianson? olha eu acho que eu vou indicar um filme que eu assisti recentemente eu não tinha assistido esse filme ainda foge totalmente do assunto que a gente está conversando aqui mas é muito bom eu recomendo para todo mundo quem não viu ainda Green Book é muito bom esse filme e além de toda a discussão social que tem dentro desse filme é um filme que para entretenimento por si só já é bem legal eu gostei bastante desse filme ótima dica e você já pensou na sua dica de hoje sim a minha dica é com relação a uma música que eu descobri hoje na verdade e eu gostei muito e mostra bastante sobre a minha ignorância com relação aos povos indígenas e a todas as línguas que existem no Brasil que é uma música que chama Guerreiro da Floresta é porque tem tem um nome em Guarani também só que eu não vou saber pronunciar mas é do MC Kunumi e ele é um rapper indígena da aldeia Guarani Krukutu que fica em Parelheiros em São Paulo e ele lançou essa música o clipe está no YouTube e eu achei muito legal por ser um rap em Guarani e aí ele às vezes mistura com o português e é legal assim mostrou gostei de saber de ter mais de ter repertório musical em um idioma indígena assim que eu não não sei falar apesar de estar no mesmo território legal legal bom a minha dica de hoje tenho duas dicas pensei agora enquanto vocês falavam também assisti um filme que um documentário na verdade do Netflix da 13ª Ementa é um filme que conta um pouco da como foi essa construção do racismo americano e como ele se sustenta até o como ele vai mudando de cara o inimigo mas se sustenta até hoje é muito legal esse documentário acho que ele é de 4 anos atrás mas eu assisti e falei caraca é muito atual assim muito atual muito atual muito atual e já que a gente estava discutindo essa questão da floresta da Amazônia e acabamos tocando um pouco na cultura indígena eu ia indicar para vocês seguirem o perfil da Sônia Guajajara ela sempre posta coisas relacionadas à causa indígena a gente sabe que no último período tem sido muito atacado então se vocês quiserem manter atualizado sobre isso eu acho que é um bom perfil para seguir é isso pessoal? sim nos vemos no próximo episódio ou até quando tivermos mais fichas no próximo episódio